A Piccolo é uma cafeteira compacta da linha Dolce Gusto, mas nem por isso deixa de ser eficiente. Com ela, é possível fazer diversas bebidas quentes e frias, sempre com as cápsulas da marca. Além disso, ela tem um sistema que não deixa a água do café esfriar, um diferencial dessa cafeteira. Uma desvantagem desse modelo é a pouca capacidade do reservatório de água. Além dela só fazer uma bebida por vez e não armazenar as cápsulas usadas. Um detalhe interessante é a sua bandeja ajustável, que permite diferentes tamanhos de xícaras e copos, além de facilitar na limpeza. Apesar do material plástico, a Dolce Gusto Piccolo tem design atraente e fica bem em qualquer ambiente. O que a torna uma boa opção se você procura uma cafeteira que faça mais que apenas café expresso, seja eficiente e ainda caia bem na decoração da sua casa. Apesar do material PLC